Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores parlamentares, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e difunda as nossas ações, internautas, telespectadores que nos assistem através da TV Assembleia, canal 51. Deus seja louvado. Senhoras e senhores, volto a ocupar a tribuna para cobrar a recuperação do trecho de 600 metros da Avenida Tancredo Neves. Na semana passada nós tivemos o local, estávamos passando pelo local e resolvemos descer para verificar a situação do local totalmente esburacado com crateras na Avenida Tancredo Neves. E fizemos inclusive um vídeo, e postamos o vídeo nas nossas redes sociais e ficamos surpreendidos pela quantidade de pessoas que interagiram. E por que de tanta interação? A população tem reclamado e muito pela falta de atenção do poder público. É um trecho de aproximadamente 600 metros, logo na entrada da Avenida Tancredo Neves, saindo da MA 201, e é um trecho de aproximadamente 600 metros, antes de chegar ao Hospital Clementino Moura, Hospital Socorrão 2, e também ao Hospital do Servidor, e um trecho totalmente intrafegável, cheio de buracos, cheio de crateras. E a população que às vezes tem que se desviar dos buracos, ainda tem que passar também por uma grande quantidade de lixos acumulados na calçada, inclusive com muitos urubus. Então a população não tem mais a quem reclamar. A população reclama da Prefeitura de São Luís. A Prefeitura de São Luís diz que não é competência dela, não é área dela, não é limite dela. A população reclama da Prefeitura de Ribamar. E fica esse empurro e empurro das duas prefeituras. A Prefeitura de Ribamar jogando para a Prefeitura de São Luís. A Prefeitura de São Luís empurrando para a Prefeitura de Ribamar. E é um trecho que a população tem reclamado e muito, e não sabe mais a quem recorrer. Nós tivemos um local, gravamos um vídeo, solicitamos a intervenção do Governo do Estado, solicitamos que o Governador Flávio Dino e o Secretário Cleiton Noleto incluam aquele trecho tão pequeno, tão simples, um trecho de apenas 600 metros, para que possa evitar transtornos maiores, principalmente, senhoras e senhores. Na última sexta-feira, o jovem José Nilen Ribamar Araújo perdeu a vida. O jovem José Nilen estava trafegando por esse trecho totalmente desburacado. E ao se desviar das lamas, e ao se desviar dos buracos, ele se desequilibrou, ele caiu, e o ônibus passou por cima dele. Um jovem de 34 anos, um jovem que deixa três filhos, um jovem que perdeu a vida, se desviando de buracos, se desequilibrou, caiu, e o ônibus passou por cima. É um absurdo, senhoras e senhores. O jovem estava voltando para casa, mora aproximadamente 100 metros dessa área quebrada, dessa área totalmente desburacada, mora no condomínio que fica na Avenida Tacredo Neves, próxima à área cheia de buracos, e um jovem de 34 anos deixa três filhos e a esposa, e perdeu a vida, ao se desequilibrar, tentando desviar dos buracos na Avenida Tacredo Neves. Ontem os populares interditaram a rua, fizeram valas na rua. Um ônibus também ficou no prego. A população teve que descer do ônibus, caminhar mais de 600 metros, por dentro dos buracos, passando pela lama, passando pelo lixo, até chegar à AMA 201, que é a Estrada de Ribamar, para poder pegar um outro ônibus, que o ônibus ficou quebrado devido à buraqueira. Senhoras e senhores, mais uma vez, solicito à Comissão de Obras da Assembleia a atenção, a intervenção, solicito ao governo do Estado do Maranhão, solicito ao secretário Cleiton Ledo que, por favor, que, por gentileza, dê atenção àquele pequeno trecho, só são 600 metros, que faça a recuperação do asfalto, daqueles 600 metros. A população não aguenta mais, não suporta mais, não tem mais a quem recorrer. Falei na semana passada, falei ontem, estou trazendo o assunto novamente, e a população não tem mais a quem recorrer. Senhoras e senhores deputados, é um apelo dramático da população, das imediações da cidade operária, das imediações do Socorrão 2, do Hospital do Servidor, que não tem mais a quem recorrer. Governador Flavidino, secretário Cleiton Ledo, por gentileza, mande recuperar aquele trecho da Avenida Tacredo Neves, próximo ao Socorrão 2. Que Deus seja louvado.